Oi meus amores, mais um vlog iniciando aqui no canal pra vocês. Tá sendo minha continuação, né? Hoje eu vou organizar ali a pia, onde fica essa puerpa nela, porque minha pia a gente tá bem pequena, sabe? E então, tem que deixar bem organizadinho, então não cabe nada, enfim, ela tá bem pequena. Vou ver aqui o que eu consigo fazer hoje e aí eu vou gravando pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem, até por isso que eu não comprei mais nada assim de cozinha. Vocês lembram no tempo que eu tava comprando bastante coisa de cozinha, né? Mas eu parei porque realmente não tem mais, gente, o que comprar, não tem mais lugar pra colocar. Agora eu tô numa fase que eu tô gostando de comprar roupa, porque eu dei uma emagrecida, coisas de creme de cabelo, produtinho de rosto, tô mais nessa agora. Coisas de cozinha, eu não tô mais assim, sabe? Querendo comprar. Mas enfim, bora lá organizar a pia, eu vou mostrar pra vocês como tá bagunçado. Então, aqui dentro da minha pia está assim, ó. Tá bem bagunçadinho aqui, eu organizo assim, gente. As tupperware redondo, vou colocando uma dentro da outra, panela também, porque senão realmente não cabe, porque olha só, a pia é bem pequena. Aí eu vou tirar tudo que tá aqui dentro, vou passar um paninho, né? E vou organizar. Ó, ali na pia também tem bastante louça, então tem que pegar pra guardar. Ó o jeito que tá isso aqui, porque, gente, é coisa que dá raiva e abre, e que isso aí cai em tudo, né? Mas é isso, então bora organizar. Tirei todas as coisas aqui de baixo, aí eu vou passar o pano aqui primeiro, e depois eu vou organizando aqui. Já passei o pano. Esse desinfetante aqui, gente, ó, pensa num cheiro enjoativo, avi, não gostei muito não. Aí agora, aqui embaixo, eu coloco as panelas. Aí eu vou começando assim, da maior, ó, e vou colocando dentro. Essas panelas grandonas aqui é bem difícil de usar. E assim eu vou organizar. Uma dentro da outra. Olha só como ficou, gente, organizado. É assim, eu coloco um dentro do outro, fica bem melhor. Eu coloco os redondos, assim. Enfim, tem mais panela, mais coisas pra vir, porque eu tenho umas panelas ali pra lavar. Então aí depois eu vou organizando, né? Vou colocando aqui, ó, uma em cima da outra. Fica meio assim mesmo, sabe? Um pouquinho apertado, mas dando um jeitinho aí, dá pra guardar tudo. Organizar também essa gaveta, ó, que tá uma bagunça. E aí Gaveta ficou assim, gente, ó. Não tem muito o que fazer, não, porque é bastante coisa, né? Mas dá pra ver que ficou bem mais arrumadinho, né? Então, gente, o que eu fiz foi aquilo lá, organizar as tupperware e a gaveta. Aí depois eu fui fazer almoço e acabei de limpar a cozinha. Agora eu vou lá na escola, que eu vou conversar com a diretora, que eu vou colocar a Isabelle. É só das oito a uma hora. E na salinha dela vai ter oito alunos. Vou colocar a gente que é melhor pra ela aprender, sabe? Do que a gente ensinando, sabe? A gente não tem muita paciência. E professora é professora, né? Enfim, pouquinho tempo. E aí eu vou dar um banhozinho nela. Aí depois eu vou levar ela na sorveteria, pra ela te dar um sorvete. Porque tá calor e ela ama, né? Vou colocar essa roupinha nela, ó. Um shortinho preto, com essa blusinha, que eu acho tão bonitinha, de melancia. Vou dar um banhozinho nela, pra ela ir fresquinha e bonitinha. Uma melancia, duas melancinhas e outra melancia. Quantas melancia tem na blusinha? Conta. Uma, duas e três. Parabéns! Olha só, minha princesinha toda arrumadinha da mamãe. Oi, gata. Olha aqui pra mamãe tirar uma fotinha. Dá um sorrisinho pra mamãe. Olha aqui pra cima, pra celular. Isso. Sorrisinho? Linda, vamos? Vamos. Ooh, mirth. Ooh, mirth. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Day breaks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. Cheguei aqui na escola, vamos ver o que vai dar, né? A minha princesinha tá chupando sorvete, ela quis laranja. É gostoso? Eu vou esponhando outros sabores também. Tem que... Comer um de cada sabor, né, fia? Cada vez, né? Então, a Isabelle vai pra escolinha só a quarta que vem. E é pra levar garrafinha, toalha, máscara, roupa. Então, pra cada criança usar as suas coisas, né? Aí eu até comprei uma garrafinha pra ela e uma toalhinha. Já faz tempo que eu cheguei em casa, tomei meu café, a Isabelle tá comendo pão. Eu vou mostrar pra vocês a bolsinha que eu vou levar pra ela ir pra escola. Bem bonitinha, gente. É novinha, novinha. Ela nem usou, sabe? E aí, eu vou fazer um sorvete. É assim, sorvete, que eu bato leite com nescau, sabe? Aí fica tipo um sorvete. A Isabelle ama. E tá calor? Então, ela quer, né? E é isso. Vou gravando pra vocês, gente. Esse cabelo meu tá rebelde. Olha só porque tá crescendo a situação que ele fica. Depois que eu comecei a tomar o suplemento, ele começou a dar uma crescidinha, parece que mais rápido. Ó. Enfim. Olha só a bolsinha, gente. Aí tem esse chaveirinho, bem bonitinha. Pensa na bolsinha boa. Tá novinha, novinha, novinha. Olha como ela é por dentro. Forrada. Olha. Enfim, eu vou lá fazer o sorvete agora. Ó, vou colocar o leite. Vou colocar muito, não, porque as forminhas são bem pequenas. Acho que essa quantidade já dá. Usei aqui o chocolate nescau. Agora eu vou deixar bater bem. Olha aí, gente, como que é. Seis potinhos. Agora eu vou colocar... Olha aqui o tanto que deu. Acho que vai sobrar. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Mostra pra você Ela já papou A Isabela, olha lá De vestidinho, de colar É Pessoal, gente, como que tá? Eu não sei se já está pronto Já tá pronto o sorvete, mãe? Olha o jeito que fica Você achou espuminha? Olha aí, gente, já deu certo o sorvete Ó, saiu inteiro Tome, amor Vê se tá bom Gostoso? De chocolate? Agora eu tô Limpando aqui a cozinha Faz uns três dias que eu tô limpando a noite Aí, gente, no outro dia Faz uma diferente Lava-louça que tá uma bagunça E é isso A Isa quer chupar o sorvete, gente Todo Num dia só Uh, né? Obrigado.